Ela judia de mim Se ela me chamar de novo, de novo Eu volto com ela Eu me apaixonei por ela Pelas loucuras dela, por tudo que fez Tenho guardado no peito um amor que eu nunca vivi Em busca de um tempo perdido que não vivi Mas sou destino, permiti que eu faça a diferença Pego tudo que perdi e sai dessa desavença Sou destino, permiti que eu faça a diferença Pego tudo que perdi e sai dessa desavença Ela judia de mim Eu fico com ela Se ela me mandar embora Sai descendo a banca Se ela me chamar de novo, de novo Eu volto com ela Eu me apaixonei por ela Pelas loucuras dela, por tudo que fez Tenho guardado no peito um amor que eu nunca vivi Em busca de um tempo perdido que não vivi Mas sou destino, permiti que eu faça a diferença Pego tudo que perdi e sai dessa desavença Sou destino, permiti que eu faça a diferença Pego tudo que perdi e sai dessa desavença Ela judia de mim Eu fico com ela Se ela me mandar embora Sai descendo a banca Se ela me chamar de novo, de novo Eu volto com ela Ela judia de mim Eu fico com ela Se ela me mandar embora Sai descendo a banca Se ela me chamar de novo, de novo Eu volto com ela Eu volto com ela Arruma a mala Fala que não quer mais E o meu amor já não te satisfaz Arruma a mala Fala que não quer mais E o meu amor já não te satisfaz Você dizia que queria quase todo dia Meu amor E agora vem dizer que pra mim te descer também tem valor Eu não entendi direito Me explique com jeito Que é pra eu entender Essa vida de família Então larga dessa agonia Chega de chorar Desarrume suas malas Nem que esteja nessa barra Você jurou me amar Desarrume essas malas Nem que esteja nessa barra Você jurou me amar Desarrume essas malas Nem que esteja nessa barra Você jurou me amar Desarrume essas malas Nem que esteja nessa barra Você jurou me amar Arruma a mala, fala que não quer mais Que o meu amor já não te satisfaz Arruma a mala, fala que não quer mais E o meu amor já não te satisfaz Você dizia que queria quase todo dia, meu amor E agora vem dizer que pra mim te descer também tem valor Eu não entendi direito, me explique com jeito Que é pra eu entender essa vida de família Então larga dessa agonia, chega de chorar Desarruma suas malas, nem que seja nessa barra Você jurou me amar Desarruma essas malas, nem que seja nessa barra Você jurou me amar Desarruma essas malas, nem que seja nessa barra Você jurou me amar Desarruma essas malas, nem que seja nessa barra Você jurou me amar Ela fala que me ama quando chega na cama É um sai pra lá, um tititi O que que tem? Eu não estou fazendo nada, nem você também Que loucura é essa? Eu só fico com ela, mas não posso Pegar mais ninguém A vida é assim, ela dorme perto de mim Daquele jeito É só quando ela quer É só quando ela quer, eu amo essa mulher Por isso que respeito A vida é assim, ela dorme perto de mim Daquele jeito É só quando ela quer, eu amo essa mulher Por isso que respeito Ela fala que me ama quando chega na cama É um sai pra lá, um tititi O que que tem? Eu não estou fazendo nada, nem você também Que loucura é essa? Eu só fico com ela, mas não posso Pegar mais ninguém A vida é assim, ela dorme perto de mim Daquele jeito É só quando ela quer, eu amo essa mulher Por isso que respeito A vida é assim, ela dorme perto de mim Daquele jeito É só quando ela quer, eu amo essa mulher Por isso que respeito Pra cantar comigo agora é um movimento Simbora, Carito Silva Eita, Fábio Alves Ser casado pode até ser bom Mas ser solteiro é sensacional, meu irmão Por essa vida andei só Até que um dia encontrei A minha metade é a mãe dos meus filhos Minha companheira que eu sempre sonhei Eu não tiro sua razão Mas eu não posso abrir mão De sair pela noite perdido na vida de festa E vai estar perdendo a noção Eu não consigo te entender Por que, Fábio Alves? Trabalha tanto e pra quê? Pega o seu salário de um mês inteiro E numa noite consegue beber Dinheiro eu não espalhei E não sou eu quem vai juntar Mas cada notinha de cem que eu gasto É uma mulher que eu consigo levar Casado é bom, solteiro é bem melhor Casado é bom, solteiro é bem melhor Casado é bom, solteiro é bem melhor O mais importante é a gente ser feliz E fazer ser feliz quem tá ao nosso redor O mais importante é a gente ser feliz E fazer ser feliz quem tá ao nosso redor Por essa vida andei só Até que um dia encontrei A minha metade, a mãe, meus filhos, minha companheira Que eu sempre sonhei Eu não tiro sua razão Mas eu não posso abrir mão De sair pela noite perdido na vida de festa E festa perdendo a noção Eu não consigo te entender Por que, Fábio Alves? Trabalha tanto e pra quê? Pega o seu salário de um mês inteiro E numa noite consegue beber Dinheiro eu não espalhei E não sou eu quem vai juntar Mas cada notinha de cem que eu gasto É uma mulher que eu consigo levar Casado é bom, solteiro é bem melhor Casado é bom, solteiro é bem melhor Casado é bom, solteiro é bem melhor O mais importante é a gente ser feliz E fazer ser feliz quem tá ao nosso redor O mais importante é a gente ser feliz Valeu, Carlinhos do Silva Valeu, Fábio Alves O Volpimento Play O Volpimento Play Dentro do coração É tão bom É tão bom Bom de bombom É tão bom Nem a distância vai nos dividir Você me incompleta, eu nasci pra ti Você nasceu pra mim Pra me amar, pra me querer Pra me amar, pra me querer E eu querer você Pra me amar, pra me querer Pra me amar, pra me querer E eu querer você Pra me amar, pra me querer E eu querer você Pra me amar, pra me querer Pra me amar, pra me querer E eu querer você Quando a gente encontra alguém que ama de verdade Traz alegria e felicidade Dentro do coração É tão bom É tão bom Bom de bombom É tão bom Nem a distância vai nos dividir Você me completa Eu nasci pra ti Você nasceu pra mim Pra me amar, pra me querer Pra me amar, pra me querer E eu querer você Pra me amar, pra me querer Pra me amar, pra me querer E eu querer você Pra me amar, pra me querer Pra me amar, pra me querer E eu querer você Pra me amar, pra me querer Pra me amar, pra me querer E eu querer você Música Tira a taba, bota a taba, é isso que a gente faz Aqui nessa obra a gente trabalha mais É o pedeiro, é o carpinteiro e o armador Até o arquiteto vira a caba, trabalhador Tira a taba, bota a taba, é isso que a gente faz Aqui nessa obra a gente trabalha mais É o pedeiro, é o carpinteiro e o armador Até o arquiteto vira a caba, trabalhador A gente conversa de baixo, vai fazendo licença Sempre conferindo, tá ficando tudo certo A dona fica tranquila e na casa vai morar Aqui nessa obra que acabamos Entrega de lira, taba, bota a taba, é isso que a gente faz Aqui nessa obra a gente trabalha mais É o pedeiro, é o carpinteiro e o armador Até o arquiteto vira a caba, trabalhador Tira a taba, bota a taba, é isso que a gente faz Aqui nessa obra a gente trabalha mais É o pedeiro, é o carpinteiro e o armador Até o arquiteto vira a caba, trabalhador Tira a taba, bota a taba, é isso que a gente faz Aqui nessa obra a gente trabalha mais É o pedeiro, é o carpinteiro e o armador Até o arquiteto vira a caba, trabalhador A gente conversa de baixo, vai fazendo licença Sempre conferindo, tá ficando tudo certo A dona fica tranquila e na casa vai morar Aqui nessa obra que acabamos de entregar Tira a taba, bota a taba, é isso que a gente faz Aqui nessa obra a gente trabalha mais É o pedeiro, é o carpinteiro e o armador Até o arquiteto vira a caba, trabalhador Tira a taba Tira a taba, bota a taba, é isso que a gente faz Nessa vida o que já passei Do seu lado o que já enfrentei Pra ficar contigo Só agora eu sei Não quero mais tentar de novo Já passei por esse sufoco É encontrar alguém Que te faça bem Não é fácil Vou fazer de tudo pra não te perder Até a bebida largo por você Só não me peça mais Pra ficar longe, longe de nós Vou fazer de tudo pra não te perder Até a bebida largo por você Só não me peça mais Pra ficar longe, longe de nós Nessa vida o que já passei Do seu lado o que já enfrentei Pra ficar contigo Só agora eu sei Não quero mais tentar de novo Já passei por esse sufoco É encontrar alguém Que te faça bem Não é fácil Vou fazer de tudo pra não te perder Até a bebida largo por você Só não me peça mais Pra ficar longe, longe de nós Vou fazer de tudo pra não te perder Até a bebida largo por você Só não me peça mais Pra ficar longe, longe de nós Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Olhe dentro dos meus olhos Vê como eles andam tristes E toda essa tristeza imensa Juro que é por você Você diz que vai embora Me deixar aqui sozinho Juro que não sei viver, meu bem Sem os seus carinhos Se eu pudesse arrancar O meu coração do peito Para te provar direito O que eu estou sentindo É inútil a solução, meu bem Já que isso não tem jeito Então vou ter que esperar Mesmo que eu não aceito Vai ser solidão Dia e noite, dia e noite No noite e dia Vai ser só lágrimas Só agonia Vai ser solidão Dia e noite, dia e noite No noite e dia Vai ser só lágrimas Só agonia Se eu pudesse arrancar O meu coração do peito O meu coração do peito Para te provar direito O que eu estou sentindo É inútil a solução, meu bem Já que isso não tem jeito Então vou ter que esperar Então vou ter que esperar Mesmo que eu não aceito Vai ser solidão Dia e noite, dia e noite No noite e dia Vai ser só lágrimas Só agonia Vai ser solidão Dia e noite, dia e noite No noite e dia Vai ser só lágrimas Só agonia Música 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 Parece que foi ontem que eu te conheci O seu amor, tudo mudou Sei que já fiz o você infeliz, me arrependi Parece que foi ontem que tudo aconteceu Você e eu Parece que foi ontem que você permitiu Que eu entrasse em sua vida, temos uma família Parece que foi ontem, hoje ou amanhã, o ano terminou Parece que foi ontem, o nosso amor, o nosso amor Música Parece que foi ontem que eu te conheci O seu amor, tudo mudou Sei que já fiz o você infeliz, me arrependi Parece que foi ontem que tudo aconteceu Você e eu Parece que foi ontem que você permitiu Que eu entrasse em sua vida, temos uma família Parece que foi ontem, hoje ou amanhã, o ano terminou Parece que foi ontem O nosso amor, o nosso amor Música 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 Quero que seja infeliz comigo Tendo uma vida inteira à sua frente Vou embora O meu coração não tá mais aqui Não, não chora Busca outra paixão Tenta ser feliz de novo Vou embora O meu coração não tá mais aqui Não, não chora Busca outra paixão Tenta ser feliz de novo Não dá mais para ficar como estamos Já faz tempo que nós dois não nos amamos As palavras que também diminuíram E os toques de carinho também sumiram Talvez seja esse meu jeito é endurecido Ou talvez não tenha nada a ver com a gente Só não quero que seja infeliz comigo Tendo uma vida inteira à sua frente Vou embora O meu coração não tá mais aqui Não, não chora Busca outra paixão Tenta ser feliz de novo Vou embora O meu coração não tá mais aqui Não, não chora Busca outra paixão Tenta ser feliz de novo Tenta ser feliz de novo Tenta ser feliz de novo